Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Alexander, sou estudante de jornalismo e voluntário aqui da ONG Arca da Fé Resgate Animal. Hoje eu estou aqui muito animado, hoje é sábado, final de semana, e hoje a gente recebe aqui, todo final de semana sem falta, o nosso voluntário, Yuton, ele é serralheiro. E o trabalho dele aqui é fundamental, eu vou mostrar para vocês e explicar um pouquinho. Por quê? Todas as gradinhas, as portinhas, dos boxes para os cachorros, e esse serviço aqui ficaria uma fortuna. Então tudo que é de portãozinho, de coletivo, de box, de tudo, quem faz é ele para a gente, a gente só compra o material. E esse dinheiro que a gente ia gastar com esse serviço, a gente redireciona para medicamento e ração. Então não é só pedir ajuda, pessoal, a gente tenta honrar o máximo, cada centavo de vocês, para a gente conseguir crescer cada vez mais. A gente sabe que tem tantos animais aí nas ruas precisando de ajuda. Então esse daqui é o Yuton, está aqui desde a fundação, fazendo o abrigo. Pessoal, contribui, isso é muito importante. Olha quantos blocos do bichinho aí, contribui. A importância grande que vocês têm para nós aí, valeu? É isso aí pessoal, muito obrigado por estar sempre ajudando a gente aí. Fielmente, não é fácil. Sem a ajuda de vocês, nada disso daqui seria possível. Fielmente, não é fácil.